Bom gente, nós vamos entrar agora na roça de milho. Tô aqui mais o meu irmão Adeildo. Vamos dar uma olhada agora, ver como que tá esse milho. O mês passado, foi o mês passado que nós estivemos aqui mãe? Foi né manda? Foi, esse milho tava pequeno, ele tava metade do que tá agora. Agora tá lindo demais gente. Muito bonito, muito lindo tá aqui no Nordeste num tempo desse. É uma fartura dessa. Olha como que tá, olha. Olha o tamanho dos pés de milho. Olha. Olha a fartura, olha. Eita, bem que você falou. Olha aqui gente, que lindo, olha. E aí, vocês que estão assistindo. Dá vontade ou não dá de comer uma pamonha? Dá vontade ou não dá de assar uma espiga de milho dessa? Ô, 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 Xuxa. Aqui não tá no ponto ainda não, né? Falta pouco, né? O quê? Mais uma semana, dez dias por aí? Já acha, já acha, já acha. Rapaz, olha o tamanho dessa espiga. Olha. Xuxa, tem algumas boas. É. O nome dele é Adeildo, viu? Mas o apelido é Xuxa. Estamos aqui na Vila Rosilho, município de Quixaba, Pernambuco. Aqui, onde a minha mãe se criou, com os irmãos dela, né? Foi por aqui. E hoje nós estamos aqui visitando e viemos aqui conferir essa roça de milho. Tá lindo, hein? Cadê mãe? Mãe tá aqui dentro da roça ou tá lá fora? Entra pra cá. Tá, por causa dos pelos, né? Coça bastante. Ô, Xuxa, mas que milho bonito, hein? E aí, família, tudo bem com vocês? Ô, Xuxa, que lindo, hein? Pensa numa terra. Aqui o que precisa é chuva. Ó, a terra tá molhada. Teve algum adubo aqui ou não? Algum agrotóxico, né? Alguma coisa que foi passada aqui ou não? Não. Não? Só produto caseiro mesmo. Só plantou carpio, né? E tá assim, ó. Choveu, graças a Deus. Deus é maravilhoso, né? Olha, olha como que tá. Lindo, 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 olha. Ó o pé de girimum, né, Xuxa? Girimum aqui é o feijão de corda, né? Rapaz, que coisa linda. Olha. E aí, família? Vocês que estão longe daqui, estão aí em São Paulo, nos interiores. Eita, vocês... Tem formiga aí? Vocês estão só na vontade, né? De tá aqui. Ó, mais alguns dias nós vamos tirar milho aqui pra fazer aquela pão monhada, né, Xuxa? Aquela pão monhada deliciosa. E vamos aproveitar e comprar um queijo de coalho pra gente assar também no espeto, né? Vai ficar bom demais. Bom demais. Cadê tu, né? Tu tá... Ah, tá aqui. Não, o ano passado... Esse ano deu melhor, não foi? Esse ano tá melhor. Foi mais chuva, né? Olha o tamanho desse pé de milho. Ó a espiga desse pé de milho aqui, como que tá. Olha. Olha. Diferente, né? Tá nascendo. Parece que um pé de milho nascendo de dentro da espiga. Ó. Hum. Olha isso. Show. É show, papai. E aí, Wilson? Venha comer pra monha daqui uns 10 dias. E aí, gente? Tudo bem? Chique, né? Forte abraço. Está bingando? Rár'a... ... E aí?